E aí galera, começando mais um videozinho aqui então, vamos dar um videozinho aqui no meio da Vubuca mesmo, com os motocas, vamos ver aqui como é que tá. Ah, sete galos? É, o vídeo não é bom a imagem porque tá escuro né galera, tá à noite, mas vai dar pra ver aqui mais ou menos a infraestrutura que tá aqui disponível pra vocês que verem do evento. É aqui ó, um standzinho com os veículos antigos, certo? É, aqui vai ter um chãozinho com o povo da moto, vai ter umas motocas paradas aqui né, galera já vi aqui moto hoje, R1 da nova, já vi a MVA2, R1 da nova, já vi aqui quatro, o mundo tem um monte de vinte e oito aqui, é uma menina que dá os sessenta. É, lá vai, aí umas motocas, toca, muita moto aqui, cara, um segundo, mas que eu tenho uma ideia muito do que eu vou estar aí, a protonidade do moto, chegando aqui no, aqui no, aqui no palco principal, não dá uma olhadinha. O que é que está acontecendo? O que é corrupto? O que é corrupto?